Fala aí galera, beleza? Eu estou aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire Dessa vez não é uma gameplay Eu estou aqui com o meu time da Cachaceiro e Exports E fala aí galera, fala aí Dá um salve aí Salve aí pessoal A IFX E a gente vai comentar aqui sobre as partidas que a gente jogou Foram 7 partidas, quem não acompanha o live aqui Vai saber um pouco sobre o que rolou No campeonato, qual que foi a estratégia De cada partida E a primeira pergunta eu já vou fazer Para geral aqui, para geral responder Saldanha, FX e o Vini O Coringa não pôde estar aqui com a gente Mas ele participou também O que vocês acharam Na primeira partida? Comenta aí A primeira partida, como que foi? Você achou que foi sorte? Emocionante Cara, na primeira partida A gente caiu bem até A gente conseguiu bastante colete 3 Mano Eu lembro que tu ficou pedindo até colete, colete, colete Que nós 3 e eu, o Saldanha e o Vini Que você estava muito bem E por a gente ter ficado muito bem Até chegar em push knock Ele caiu em factor Foi em factor? Não, foi em clock, não foi? Em clock E subiu o factory E foi o push knock Até chegar em push knock A gente já estava muito bem de loot, mano Então foi muito tranquilo para a gente Pegar ali Clock até camperar, né? Que a gente ficou ali A minha preocupação, cara Foi na saída ali De trás da cota Para lá para cima Você vai ter uma trocação Você vai ter uma trocação Nossa, mano Papão kill Não Aquilo ali foi doideira Nossa, velho Porque tinha muitos caras Só que a nossa sorte Foi porque Como a gente estava passando ali por baixo Quando a gente desceu o morro Que a gente conseguiu Eu falei, mano GG, né? Vamos esperar a safe Só que a safe Fechou muito lá para cima, mano Ferrou muito, gente Só que a nossa sorte foi o quê? Os caras que vieram das costas De pack Os caras que vieram das costas De pack Desceram o sarrafo Do outro cara que estava lá em cima, mano Ah, isso E eles colocaram gelo Contra os caras de pack Só que esqueceu da gente É, mas aproveitou E pegou a negativa Todinha Deu a volta toda pelo morro E tinha um cara na casa L Ali embaixo Que eu dei a cal Eu falei, mano Tem cara na casa L E como ele não estava atirando Só deu a cara e saiu Aí eu não sei quem falou Que só tinha um cara Acho que foi o Vini que falou Que só tinha um cara Não, não foi eu não Foi você mesmo que falou Foi eu que falei Que só tinha um cara Não foi eu não Foi? Foi você que pediu Para a gente avançar na casa L Sim, aí a gente avançou Porque era O melhor lugar Era para a casa L Eu subi ali Naquele morro gigantão Ou peguei a casa L E partiu para Para o Galpão Lindo de cima E nisso que a gente pulou Foi lá Eu fui sozinho, eu lembro Eu dei um TK no cara O cara voltou Não sei quem fez uma granada E ele colocou gelo E dois ruxaram Acho que foi o Vini e o Saldanha Que ruxou para cima deles Lá em cima, não foi? Foi Isso, foi E ele pulou no pneu Se eu não me engano E o Saldanha matou Uhum Aí, beleza Não, a verdade que matou Foi os carinha lá de cima Do armazém Foram eles que mataram Nossa E depois Como que a gente fez Para subir ali naquele Galpão? E aí Eu dei a cal Que tinha dois caras no Galpão Ah, é? Eu dei para vocês Tinha dois caras no Galpão A gente começou a trocar com eles E o Vini começou a ruxar Eu falei Mano E como a safe estava fechando Eu falei Mano, vamos subir também junto Eu tinha derrubado um Eu estava na negativa Daquele bom Isso A garagem Eu derrubei um E o Vini ruxou Diz que o Vini ruxou O EGG Matamos A safe ainda estava fechando Eu lembro que no Galpão de cima Não Na safe que fechou em cima Atrás da torre ainda dava safe Daí a gente ficou meio pensativo O que a gente vai fazer agora? Aí os caras começaram a trocar O time do Zé Com os caras lá em cima Aí geral subiu Não foi? Foi só eu pela direita E vocês pela esquerda, né? Eu já estava lá em cima na torre Não Ah, é Eu só dois Já estava na torre Vocês três subindo pela direita Eu falei Mano, vou subir pela esquerda aqui Isso E para o cara me atirar E eles vão lá subir E matar o cara, né? Aham Porque aí o cara se entretou com vocês Lá botou gelo O cara trocou comigo Na hora que eu, tipo Deu visão que eu estava em cima O cara começou a trocar comigo Consegui derrubar ainda Finalizei logo Aí depois Vocês estavam trocando com o cara da esquerda Que colocou gelo na árvore Não foi isso? Sim, eu consegui subir Foi isso Eu consegui subir E matar o último carinha Beleza Resumo da primeira partida foi isso A gente ganhou Pulão aqui nem não sei o que Mas nem tudo são rosas, né, mano? A segunda partida Vamos comentar agora sobre a segunda partida A primeira partida O Crescer ficou com 4 kills O FX com 2 Saldanha com 2 E eu com 3 Isso Resultado foi quantos pontos? Alguém lembra? Foi 500 e pouco, não foi? 500 500 e pouco Foi 530, se eu não me engano Foi isso mesmo Isso 530 E a Nog Que foi campeão Ficou em 11 Não foi? Na primeira partida Deixa eu ver aqui Foi em 11 Ficou em 11 Ficou em 11 Com uma kill apenas No Fidelis É, mano Então E a segunda partida Que tá, né, mano Caiu aonde na segunda partida? Cara A segunda partida Foi a merda Por quê? Quando a gente marcou A gente resolveu fazer a mesma cal Que era a clock Só que Nessa cal Caíram dois squads E como a gente Não poderia arriscar A gente tinha ganhado a primeira, mano É Foi a primeira A cota era segurar a ponta, né? Ah, na verdade A gente foi lá pra trás Isso, a gente mudou a rota Galera Não mudem rota em cima da hora Que dá merda E quem que tava em cima Era o squad do Pires E o outro E o squad do Halloween Isso Não sei quem é isso Aí a gente desceu lá pra Pra Village, né? Tava o squad da STS Também tava lá Então, é do Pires Fomos pra Reign and Village Só Isso Trovamos com o outro squad Lá na frente É, lá na direita A gente ficou muito ruim de loot Muito ruim Você não tem noção Eu tava sem colite Tava com cap 2 Só que eu achei naquela guaria Naquelas cabanas da praia E aí nisso A gente deu a cal Pra ir pra aquela casa Lá perto da escola Que é isolada Descendo o factory Aham E lá não tinha nada, né? Não tinha nada também Então, vamos pra Mars Electric, né? Ver se tem alguma coisa Porém A gente tinha luteado lá tudo, mano Sim Aí que vem a merda Aí que vem a merda Aí que vem a merda De chamar o drop lá em cima da montanha A gente, o que que a gente pensou, galera? A gente falou assim Vamos chamar o drop lá em cima A gente chama o drop E desce Só que aí A gente não teve a consciência Que poderia ter gente lá em Centosa E ter subido pra Mars Aí tava lá A squad do Zé Em peso Lá atrás da árvore E a squad do Zé Tava lá em cima já Eu, quando Eu tava na frente Eu saí tomando bala Eu botei Depois de eu botar um gelo E caí O Vini falando que eu ia esquerda Conseguiu dar bastante TK Se eu soubesse, mano Eu acho que foi erro meu também Eu teria que avançar Se eu soubesse que não ia ter Mais jeito de voltar Eu puxava pra tentar ajudar Porque o Vini Tecou muito Eu vi no campeonato Se eu soubesse que ele tava com pouca vida Eu puxava na lista E o Renan tava O Diabo já tinha caído Aí eu tequei muito o Pablo Aí depois eu morri Acho que fui pro Tandero Tandero, Tandero Na esquerda eu vi E o Renan tava miradão em mim Ele deu dois capos em mim O Renan que me matou depois Ele tava só miradão, sabe? A Renan é preciso Tava lá, não é preciso Aí deu TK Eu tentei votar Eu tentei dar um jeito de votar ali Mas o Tandero tava falando Que ia do lado na direita Já e acabou pegando eu Aí depois sobrou o Saldanha Fala aí, Saldanha O que aconteceu com você? Aí eu me escondi Os caras acham em mim Me matou Mas conseguiu levar um Eu levei um e finalizei Mano, o que eu achei estranho Porque tipo assim Esse cara que te matou Tava com dois a menos, né? Então deveria estar bem perto O segundo cara Porque você deitou E você matou o cara Então Você tava com um O seu time tava só você E o cara também tava só ele, entendeu? O cara te matou ainda Que era Qual cara que era? Deixa eu ver aqui Era o carinha Das irmão metralha É, esse Esse mesmo E aí quando ele morreu Ele morreu em Se não me engano Foi em décimo E a gente ficou em décimo nessa Aí Aí eu tava de cabeça quente Decidi sair O squad da Suicide Também deu muito mole Nessa partida No final Ah, eu lembro É verdade Vale a pena lembrar, mano O squad do Zé Que é o Zé O Pabllo O Tandero E o Renan Tava Tava completo E o time da Qual era? Da Nog? Será? Não era, né? Não, não era da Nog Ah, não Era da Nog Sim Era da Nog Tentou flanquear Mas não podia ter flanqueado Daquela maneira ali Sozinho, mano Porque assim Tinha fechado lá pra cima Ainda mais com a última safe O Tandero Ele deu uma bugada lá Ele tentou Botar o gelo Mas veio o facão Ele falou E ele caiu Mano, eu acho que Eu acho que foi Sei lá, mano Eu acho que tava muito confiante Por tá 4x2 Então eles tentaram Matar ele Eu acho que foi Ficou um pouco afobado Naquele final Sim Os players acharam Que seria fácil Matar eles, né? 4x2 Aham Mas aí a safe Foi muito a favor Foi, foi, foi E do Nog, né? Nog Aí que tal? Aí que tal? Fizeram 11 kills Nossa, é muito kill Pessoal da Nog Então, duas partidas Não foi a primeira A gente ganhou Com quantos kills? 8 11 também, eu acho 11 Então 11 tem E ganhou a primeira E nós Então tava meio que Empatado Meio que empatado Meio que pau a pau ali Já que a gente já perdeu Então perdemos totalmente A vantagem da primeira partida E daí eu resolvi sair Na terceira que entrou Foi o Coringa, né? Ficou possível O Vini Coringa só ganha o FX Fala nele Tá ali embaixo Tá ali ele? Tá, tá ali Pediu pra chamar ele Eu acho Boa, boa, boa Cadê, cadê? Não tá no geral não, mano Agora ele saiu Ah, tá aí O Coringa E aí, Coringa Manda um salve aí Aí já chegou na parte Do Coringa já, mano Porque o Coringa Entrou nessa partida E nós estamos falando Da terceira partida Agora vai ter que comentar A terceira partida Que eu tô lá fora Eu só consegui ver de fora E saiu, velho O Coringa não queria Falar com as bandeirantes Aqui da Não quer falar com a imprensa Mas comenta aí Por enquanto então Como que foi a terceira partida Onde vocês caíram A gente caiu A gente caiu em Brasília Mano, na hora que eu vi Eu vi essa parte Esse cara em Brasília Eu falei Mano, tem muito squad aí, cara Comentei, mano Mano, a gente Resolveu cair em Brasília Porque Foi até eu mesmo Que dei a cal Brasília é um lugar É um mesa e meio De todas as três ilhas, né E tem muito loot Uma diversidade de loot Quando a gente caiu Eu vi um time caindo lá embaixo E o outro time caindo lá em cima Só que eu passei a cal Vamos cair pra essa Mas pra cá De Brasília Pro meio de Brasília Que é a Casa Branca E Vamos lutear lá pra baixo Como o outro squad De cal na escola A gente falou Vai ter aquele espaço todo Pra lutear E os caras que Caiu na casa de trás Casa Branca de trás Não ia ter muito loot Ele ia ficar só Com aquele loot Daquela casa Então a gente Luteou a Casa Amarela Voltamos Descemos Continuamos luteando A gente ficou Mais ou menos de loot O que a gente fez O que a gente deveria ter feito Na segunda partida Seguramos na Casa Amarela A safe fechando Até Viu o airdrop Diz que veio o airdrop A safe fechou totalmente Pra gente Que foi ali no meio de Brasília E aí A gente ficou na Casa Amarela Segurando o airdrop Segurando lá Até a safe Fechar em outro lugar E aí Foi o que aconteceu A gente pegou o airdrop Metralhou os caras Que estavam vindo da ponte Ficamos todo mundo full Ficamos numa boa E quando a safe fechou Lá pro meio de Brasília Que foi lá pra aquela Quadra de basquete A gente falou Mano Vamos pegar a safe Vamos pegar Todo mundo vinha pelas costas Tinha muitos caras vivos Sim Muitos caras mesmo Se eu não me engano Era 30 e poucos caras vivos ainda E a gente foi subindo Pegando a safe E matando os caras A gente conseguiu Bastante kill Até bastante kill Naquela partida Foi A safe fechou Lá no canto Atravessando a rua Naquelas casas Que fica isolado Lá no canto Embaixo da torre Cara Foi tem Assim Nisso A gente bateu de frente Com quem? Com muitos caras Trocando tiro E aí Nisso Sobrou eu o Coringa É Como eu tava Tinha muito cara trocando Naquela casa amarela Que fica Em frente Às casas de basquete Tinha uns caras lá em cima A gente não conseguiu Finalizar ele Então a gente tava Atirando muito na gente É E aí É Os caras não conseguiram avançar Que foi o Vinics O Saldanha E o Coringa E eu já tava lá na frente Então quando eu dei cara Pra atirar no cara Apareceu Apareceu os três Esse cara me atirando E aí Eu deitei E aí faltou o Coringa Se eu não me engano E o Saldanha Como é que você morreu o Vinics Que eu não me lembro Eu morri assim Quando você rinchou Assim que você rinchou Caiu Eu rinchei atrás Ele tava levantando O parceiro que você deitou Aí eu consegui deitar ele Só que Os outros dois me deitaram Aí eu morri E eu consegui derrubar Uma da casa amarela ainda Aí você morreu o Coringa E aí Eles sobrando lá Ficou só eles dois Contra Quatro players E tava muito Uma trocação muito linda Três Três players Três players né Sim, eu derrubei um Mas morri em cima Isso Tava uma trocação muito linda O pessoal da Nog Perdeu Só que ele quase levou Um desfadilho Deu um capa bonito No final E aí nessa partida Quem levou foi a Mokotó Family Isso Isso A quarta partida Eu voltei né A gente até que não ficou Numa posição muito ruim A gente ficou em terceiro lugar Com oito kills Isso Foi bom mano Deu boa Foi bom até E essa foi que Nos manteve Em segundo lugar novamente né Porque a gente Na segunda partida Que a gente perdeu A gente foi pra terceiro lugar Na terceira Que a gente subiu O mesmo rank nosso Aham Voltamos pra segunda E a quarta partida Foi aqui A gente caiu em Brasília Não foi? Eu entrei no lugar de quem? Do Vini Eu entrei no lugar do Vini Isso Isso Eu, você E o Coringa A gente caiu em Brasília De novo Ah E ficamos ruim de loot Ficamos sem kit Sim Não A gente é quase nada A gente foi uma trocação muito doida Porque a gente caiu em Brasília A gente caiu em Brasília Ah verdade A gente tomou aquela casa Mano Foi uma trocação muito louca Sem colher Sem nada A gente tomou uma A gente tomou a casa Do pessoal que tava dentro da casa Que era até o pessoal da STS Se eu não me engano Os caras tentaram ruxar Pra cima da casa A gente tomou a casa E aí ruxou os caras Muito loucão Tentando ruxar Eu falei Galera Vamos fazer o seguinte Olha só Dois em cada quarto Quando eles subiam A gente mete bala Aham E aí quando eles subiram Mano A gente meteu bala neles Aí morreram um deles E alguém derrubou mais um Nas casas Eu derrubei um E aí galera E aí foi a hora que eles deram fuga Deram fuga De qualquer forma A gente ficou muito sem lute Porque eles tinham luteado Quase a área toda ali Aí passou o drone Aí a gente foi pra Brasília Lá naquela casinha Lá de baixo Aí eu falei assim Mano Tem cara na casa azul Tem cara na casa azul lá Porque eu tenho certeza Minha mira elástica Ficou vermelha Aí beleza Ficamos naquela casinha Ali do lado do pacolete Que é entre Fica perto da tirolesa Da central ali Aí Deu da gente chamar Drop né Chamar um drop Não tinha nem nada Interessante Tinha uma grossa Eu acho que eu lembro Tava sem mira E lembrando que a gente tava Sem kit nenhum Sem kit isso Sem kit Tinha nada Aí usamos a fogueira A fogueira do Saldanha Que nós trocamos um pouco Com o cara lá Aí eu lembrei que eu tava Sem kit Saldanha O Saldanha Usou fogueira Aí beleza Passamos A C fechou Fomos lá por cima Fomos pra escola É Fomos pra escola Mas lá por cima né Não sei quem foi por baixo Acho que foi o Curing Que foi por baixo Aí tava trocando lá em cima Pegamos a escola Beleza Ficamos esperando Um cara da casa azul ali Daí Só que tinha outro cara Que tava em cima Que desceu também Quando a Fx falou Que era um squad Que tinha aquele O novo personagem lá Do Diablo Aí eles desceram né Nós matamos ele eu acho Não é O que passou primeiro No caminhão Eu deitei ele lá Daí depois Nós matamos eles Ou não foi Não lembro Matamos Matamos Só que aí tomara Foi lutear E tomara da mão Ah sim Não aí sim Nós tava lá na Tava luteando ali o cara Eu tava atirando lá No outro sentido Tipo eu tava atirando lá Pro final de Brasília Aí eu deitei um ainda Só que daí Eu caí pro Tandero Eu acho Tandero foi o É foi pro Tandero Daí caiu eu O Fx E o Coringa E o Saldan Ficou bem na pontinha Da safe ali Acho que o Renan tinha caído O Tandero tinha caído Tinha ficado parado Dá pra se finalizar ali né Dava mas Ia morrer de todo jeito Aí na hora que você ia finalizar Porque a safe tava fechando Você decidiu Na hora que você decidiu Matar ele A internet dele tinha voltado Então Você pegou a moto Tentou correr ali Só que os caras Pegaram você E essa partida Deu quem? Deu Nog É Nog Ficou em primeiro Bastante partida Deu Nog Deu Nog E vamos falar O cara Já deu 17 minutos De vídeo A quinta partida A quinta né A quinta partida Eu não joguei Foi só vocês que jogaram Não a quinta partida Você jogou sim Ou FX Joguei Jogou A sexta e a sétima Que você não jogou Foi isso mesmo Não foi a sexta Que foi mal A quinta partida Eu não lembro da quinta partida Mas se alguém puder Referenciar a minha memória A quinta eu não joguei O Saldanha não jogou isso Tô tentando achar Aqui a quinta partida No vídeo A quinta partida Eu acho que foi Uma que a gente Foi em sexta Eu acho Ah foi a que vocês Caíram lá Em Mabel Aqui não tinha ninguém Ficaram só vocês Ficaram bom de luz Que choveu De verdade Que a gente morreu Que a gente morreu Lá naquela pedra Lá gigante Sim Uau velho Eu não tô lembrando Cheio de granada Cheio de granada Ah lembrei 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 Verdade Só tinha granada O Coringa deu a cau Que em Mabelworks Pra gente Falou que ela era muito bom E sim A gente ficou muito bem de luz Eles ficaram naquela ilha Completamente sozinhos Só que aí A gente Queria muito nessa partida Matar o pessoal do Anod E muito Que era a quinta partida E se a gente matassem eles A gente abriu uma grande vantagem Contra eles É verdade Ficou todo mundo full Que eu não me lembro E aí Vai Continua contando aí Eu lembro que A gente ficou bem de luz Foi lá pra Brasília Foi pra Brasília nadando Ficamos atrás de uma pedra E aí o Vini Viu o cara embaixo da ponte E ele matou um Falou É a pessoa da Nog Então a gente Viu Tava eu e o Vini Eu acho Só e o FX E o Coringa Tava na pedra ainda Tava eu e o Vini Não Só eu Só eu que ficou lá na ponte Tava os três na pedra Isso Aí na hora que eu fui tentar Tipo Te ajudar ali Eu vi vários caras Correndo que eu acho Que era da Nog Por estar embaixo da ponte Correndo pra Casa Amarela Não foi? Uhum Isso mesmo Então aí eu Tequei um pouco Com o cara que tava correndo lá Só que nisso O Coringa e o FX Falou pra ajudar eles ali Que tava descendo A squad pela negativa Aí eu fui lá ajudar eles Mas eu tava com muita vontade De matar o cara da Nog Velho Mas eu fui lá ajudar Já que os caras Tinha pegado o cover E os caras fizeram Uma chuva de granada Uma chuva de granada E vários deitaram ali E não tinha o que fazer Porque tinha cara também Na Casa Azul Lá em cima de três andares Ou eu ia contra a granada Ou eu ia contra o cara Da Granada Da Casa Azul Daí eu não deu tempo E eu acabei caindo também E sobrou só o Vini O que nós demos mole ali Naquela hora que li Foi que a gente deixou eles Se aproximarem muito E como que eu E eu e o Coringa Lá na pedra Olhando a esquerda Eles estavam lá cuidando Dos caras da Que tava na Casa Amarela Não deu pra nós dois Segurar eles E eles se aproximaram muito E fizeram uma chuva de granada Galera Foi uma chuva De verdade E a gente morreu E ficamos em sexto ainda Acabamos morrendo Ficamos em sexto lugar Que foi Aquela ali Quebrou demais a gente Foi ruim demais Aí Essa partida Deixou a gente desanimado Porque ficamos com 700 pontos de diferença Da Nog E daí falamos assim Mano Essa parte daqui Vai ter O Coringa tava bem Tipo Bem focado Pra ganhar essa partida aqui Porque ia ser o futuro De quem ele ia ser campeão No caso Se a gente Ou ia atrás da Nog Eu não sei Daí o FX saiu Ficou eu Só Daniel Vini E o Coringa E eu não lembro Mas nessa parte do começo Como que foi A gente caiu onde? A gente caiu em Rancho Isso Essa cal Foi boa Porque Nessa sexta A gente caiu em Rancho Na sétima também Mas vamos comentar pela sexta Foi pra Chip Foi pra Chip A gente A gente foi em direção A Chip Só que aí já tinha Dois squads Tretando lá em Chipiard Eu deitei em um E a gente resolveu Voltar lá pra Catulha Estiva Só que aí como em Catulha Estiva Não tinha loot A gente subiu Lá pra antena Lá em cima Quando a gente se esbarrou Com o pessoal Da Da Nog Da Nog Aí já Foi aí Aí nós Aí nós cercou eles Aí a gente A gente cercou eles E Tinha cara na casinha Lá de madeira Não sei quem que deu O cal pra mim Que tava subindo Foi o soldado Que falou que tava subindo Foi eu Isso foi o soldado Aí eu avancei Já que eu sabia Que eles estavam Tipo meio mal de loot Porque chamou drop Não sei quando Tentaram correr Sim Eles só estavam chamando drop Aquela partida Eu vi só dois mano Sinceramente correndo Assim em direção Do morro Assim em sentido Da pra Catulha Estiva Aí eu tequei bastante O cara ficou atrás da árvore Ficou um tempão E eu acho que tava sem kit Porque na hora que ele foi Correr dessa árvore Pra outra árvore Eu dei uma rajada E deitei Que era o Moreira Aí acabei levando o Moreira Só que nisso que eu levei o Moreira O outro já tava lá embaixo Entendeu Já desceu lá pra Catu E eu falei Mano Acho que só falta esse cara só Vê E Acabou que ele sumiu E a gente não viu ele É Acabou que ele sumiu Acho que ele morreu Pra aquele cara Que tava lá embaixo Em Catu Que a gente não matou Ele morreu Foi o Fugaz Foi o Fugaz Ah entendo Foi o Fugaz Aí a gente matou mais um cara Que tava lá embaixo Achamos que era ele da Nog Não era É E não era E nisso a Nog Já foi eliminada Né Dessa partida Sim Isso Isso E essa quinta partida O que aconteceu depois Que eu não lembro mano Que nós saímos lá Depois a gente A gente foi lá pra Bimazaki Sim Matamos o Nakazeli Tinha dois Tinha dois E eu lembro que eu matei um É isso A gente desceu pra Klock Matamos um monte Aquela descida Foi a mais difícil Da partida Papam Papam Tanto aquilo lá embaixo Os caras estavam trocando E eu lembro Quem que tava lá Na última partida Era o Braddock E o HS Gratis Os dois últimos Que estavam lá E tinha um outro Como que é O Calango Calango Que tava lá embaixo Lá no negativo Da escada Que era o único escondido Aí eu vi Que eu takei bastante O HS Gratis O Coringa subiu lá E deu um pulo Esse tiro foi da hora Que eu vi do Coringa Depois Matou E qual foi o último Que morreu Quem que matou Sei lá Acho que foi O último eu matei Ele pulou da casa amarela Eu matei Ah sim 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 Que tava com a mochila Aquela mochila gigante lá Foi Aí nisso A gente já ficou Eu já sabia Que a gente não ia Passar no hog ainda Por conta da diferença Mas encostamos muito 75 pontos Ficamos 75 de ponta Diferença Não acredito nisso Mano Que raiva Que raiva Que raiva Aí a próxima Já começou como A internet do crush Indo embora Mano Nessa Fiquei triste Na moral Tá maluco Ficamos na mesma A cal Descemos em rancho Ali naquela Na esquerda Que o Coringa passou Aí eu falei Comecei a falar Vamos jogar Vamos jogar fino E o que acontece Minha internet cai Fica 999 de pinga E o que que eu vou fazer Eu espero A internet não volta Tava chovendo muito Aqui ontem Aí eu fiz o que Eu fui lá Jogar pelos dados móveis Do celular E eu não sei jogar no celular A única coisa que eu queria fazer É ajudar a equipe De alguma forma Aí eu loguei pelo celular Voltei sem cal Tentei Tipo O Vini pegou de carro lá Aí Vamos lá Pra Colactar Eu tava de coletiva variada Não deu tempo de lutear Mano Foi Ah velho A partida foi triste Aí o Coringa falou Vamos pra escola O Coringa falou Vamos pra escola Nós ficou enrolando Os caras da Nog Chegou primeiro É mano Aí nós ficou na pedra E a gente ia pela esquerda Já que tinha cara na escola Só que tinha cara goreta também Sim Mano Aí era o cara da Nog Aí mano Essa partida foi a mais triste Foi pior que foi Nossa Nem me lembro Meu amigo Eu e o Vini Conseguimos fugir Aí chegou Chegou na Factory Deu merda Chegou na Factory O Saldane ficou Tipo Ficaram um tempo ali No fundo ali O Saldane e o Vini Depois O Saldane ficou no fundo No Vini Avançou Eu consegui Consegui matar Dois na Nog Só que Você achou que o último Era da Nog Só que o da Nog Tava acima da escadinha ainda E eu lembro Que o Saldane Tinha colocado o gelo Ali pra se proteger Só que o Braddock Quebrou o gelo E matou ele Eu vi Mano Foi triste Mano Na hora que o cara Da Nog Matou o outro cara Eu falei Mano Que tristeza Já sabia o resultado Já tava ciente do resultado Que ia ser o segundo lugar Mas foi isso Mano Pra gente Pra gente ter Pra gente conseguir passar A Nog A gente teria que ficar Em primeiro lugar Isso mano Em primeiro lugar Independente do coisa Independente de que Qualquer coisa Tinha que ficar 300 pontos Pra gente passar De certinho Ah mano Foi triste essa partida Infelizmente A gente não conseguiu Mas jogava muito Mano Pra quem não treinou A gente não treinou Geralmente Não treinou Nada Tem que corrigir isso É Só jogamos Mano Tem muito time Que treinou O dia inteiro Desde o começo Da copa E a gente mostrou Que no individualismo A gente consegue De certa forma Jogar o nosso jogo Demo Tipo Mas entrosamento Fez falta É entrosamento Fez muita falta Pra gente Pegar mais Colocação Em várias partidas Que a gente ficou em sexto Ficou em décimo Mas isso a gente Corrige com o tempo Vai tentar corrigir Com o tempo Claro A gente É tipo É Tá pensando Em continuar Essa equipe Continuar treinando Pra vir mais campeonatos Aí a gente Tá participando Tá mostrando Nosso Nosso talento Aí pra galera E muito obrigado Também Quem apanhou Quem apoiou Queria que vocês comentassem Sobre Sobre o O fim do campeonato O que vocês acharam Sobre a colocação De cada um Acho que a Nogue Mendeceu Acho que Tem time Que deixou A desejar Eles estavam treinando Acho que Desde o começo Dessa copa Eles mereceram mesmo Sim Eles mereceram muito Cara Eles jogaram muito bem Até E Pra o time Que perdeu a primeira Não sei Parabéns pra eles A gente Por não ter treinado Foi uma consequência Pra gente ter Tido a nossa autoconfiança Foi Foi merecimento De cada um Todo mundo jogou bem Nós demos nosso sangue Por mais que a gente não tenha treinado A gente jogou Fez o melhor Que a gente pôde E mano Parabéns pra todo mundo Aí É isso aí galera Esse foi o comentário Por incrível que pareça Deu meia hora certinho Meia hora de comentário Pra mim passou Nem um minuto Aqui mano Porque essa partida Durou Nossa E é isso aí galera Foi muito tenso Foi tenso Foi tenso Foi divertido também Foi esse comentário aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta aí que isso ajuda o campeonato Se você não assistiu Tem no canal do Free Fire Eu acho que a live Tá gravada lá E é isso cara Tô esperando o que aí É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um mega like aí Fortalece a suicide na veia Um salve aí também Pessoal da Game Over Que é a guilda do Vini Tamo junto Valeu Falou Tchau